Beto vai revelar a Clovis que o verdadeiro pai de Badu é Dodô. Confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá? Prestes a se casar com Roberval, Cacau acabou redescobrindo seus sentimentos e percebeu que gosta mesmo é de Edgar, traindo Roberval com o rapaz, mas neste capítulo ela mandará Edgar embora. Rochelle não vai esquecer a descoberta que fez sobre o romance entre Cacau e Edgar e vai contar tudo para Zefa. Só que Roberval nem imagina da traição de Cacau e continua muito animado com o casamento. Enquanto isso, Karen vai estar passando por momentos difíceis em sua casa e vai decidir largar o serviço na casa de Roberval, já que está sendo muito criticada. As emoções também estarão rodeando a família Falcão, já que Beto descobriu todos os segredos que Dodô e Remy estão guardando e vai decidir contar para a família o que está acontecendo. Beto então vai desmascarar Remy para todos, mas sobre o segredo de Dodô, ele vai conversar com o pai para que ele próprio conte do relacionamento com Gorete. E Onan dará a voz de prisão para Remy após saber de seus rolos e Naná vai impedi-lo de fazer isso. Quem também vai ajudar Remy será Carola, que logo o levará para a casa de Laureta para que ele se esconda por ali. Beto então vai revelar para Clóvis que Badu é filho de Dodô, causando assim muitas outras intrigas. Ainda neste capítulo, Rosa vai procurar novamente por Valentim, só que ela vai acabar se encontrando com Carola e baterá de frente com a mulher. Ícaro vai se aproximar um pouco mais de Rosa para tentar descobrir tudo o que ela sabe sobre Laureta. Enquanto isso, Manuela vai ter mais crises de abstinência, deixando todos preocupados com seu estado de saúde. E aí, você acha que Clóvis vai perdoar Dodô e Gorete por terem mentido para ele? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal e clique no sininho para receber todos os vídeos.